Domingo à noite é hora do povo descansar, né? Ou voltar pra casa depois de todo um feriado. Aliás, um final de semana. Só que nem sempre isso acontece. Alguns saem, acabam fazendo uso de bebida alcoólica e o povo perde um pouco a noção. Nós estamos na estrada do Pau Frado, mas aqui teve um problema. Tentativa de homicídio, o que aconteceu? Uma discussão no trânsito. Até então, o Copan nos passou a informação de que um indivíduo ocupando uma falco havia feito o ódio de disparos contra um ocupante de um prisma preto. Nesse local aqui, conseguimos abordar um indivíduo parado, com uma moto falco, que a guarnição tirou da cintura uma arma de fogo e jogou fora. Essa arma, então, foi apreendida? Em algum momento ele admite o que ele fez? A arma foi localizada com 4 missões da flagrada. Apesar de nós ter visto ele pegar a arma da cintura e jogar fora, ele nega a autoria do fato. Algum tiro chegou a acertar? Não, graças a Deus, nenhum tiro acertou lá a vítima ou o veículo. Eles, após o atentado, eles correram para o meio do mato, abandonaram o veículo, correram para o meio do mato. Após muito tempo, as viaturas, o rastreamento conseguiu localizar eles lá no meio do mato. Eu estou sendo injustiçado, moço, porque eu não fiz nada. Mas vem cá, a polícia viu você sacando a arma da cintura? Não, não tem polícia, nenhuma pegou a arma da minha cintura. A arma não é sua? Pergunte para os policiais se pegou a arma da minha cintura. Então não pegou a arma da minha cintura. Você conhece aqui, pessoal? Não conheço, moço. Você estava hoje à tarde? Não, moço, eu estava vindo rir. Eu estava vindo rir. Não tem nada a ver com isso aí, não. Você não tem nada a ver com isso? Nada a ver com isso aí. Minha moto acabou o gasolina, eles me enquadrou aqui, falou que estranho é meu.